Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje nós abordaremos a história do direito do Brasil Colônia e Império. Esta aula é dedicada aos meus alunos da Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia, uma instituição que eu tenho imenso orgulho de fazer parte. Venham todos comigo! Para o estudo da história do Brasil, é necessário compreender que o Brasil foi descoberto no âmbito das grandes navegações e as expansões marítimas europeias, tendo em vista que toda a América e também a Austrália e Nova Zelândia eram totalmente desconhecidos dos povos europeus. Os interesses que movimentaram os europeus no contexto das grandes navegações são de origem econômica, política e também religiosa. Podemos considerar como fatores econômicos a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Isso ocorreu em 1453, quando os turcos tomam o controle comercial daquela região, fechando assim as rotas marítimas para as Índias. Sem outra alternativa, os europeus se viram confrontados com o dilema de terem que desbravar o Oceano Atlântico em busca de uma nova rota para o restabelecimento do comércio com o comércio de especiarias com as Índias. Convém lembrar de que esse comércio das especiarias com as Índias se tratava do carro-chefe da economia da Europa naquela época. Pessoal, Portugal foi pioneiro das grandes navegações e isso se deveu a diversos fatores históricos. Entre estes fatores históricos, precisamos recuar até ao século VIII, quando os povos muçulmanos conquistaram toda a Península Ibérica, com exceção de um pequeno reino ao norte da Península Ibérica, denominado de Reino das Astúrias. Os portugueses se organizaram militarmente no Reino das Astúrias e começaram o movimento de reconquista do território. Esse momento de convergência na história portuguesa tem seu ponto máximo o ano de 1139, quando um nobre português chamado Dom Afonso Henriques consegue derrotar os muçulmanos e também os reinos cristãos de Leão e Castela. Estava fundado assim o Reino de Portugal. Bom, para os portugueses, e tendo em vista também que as rotas estavam fechadas, as rotas pelo mar Mediterrâneo, estavam fechadas pelos turcos otomanos, Portugal se lançou seguramente na maior das aventuras conhecidas na história da humanidade, que foi as grandes navegações. Então, tanto as terras brasileiras como todas as terras das Américas foram descobertas neste período. Bom, pessoal, quanto aos fatores políticos, havia uma verdadeira corrida, uma disputa de poder entre os reinos da Europa. Então, conquistar essas novas terras também significava conquistar posições políticas, e isso não é nada desprezável, convenhamos, não é? Bom, pessoal, quanto aos fatores religiosos, esse é um tema bastante conhecido na historiografia, já se tornando quase um senso comum, e isso tem muito a ver com a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517, quando ele fixa na porta da sua igreja, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, as famosas 95 teses, contestando, assim, vários dos dogmas da Igreja Católica. O resultado disso foi que milhares de fiéis começaram a abandonar a Igreja Católica. Como reação a esse movimento protestante, a Igreja Católica inicia um movimento de contrarreforma. Ao se enxergar notícias à comunidade religiosa da Europa, que haviam milhares de nativos no Novo Mundo, eles viram nisso uma grande possibilidade de conquistar fiéis para a Igreja Católica. Bom, pessoal, antes de continuar o nosso estudo sobre a história do Brasil, e sua interface com a história do direito, nós precisamos lembrar que o direito brasileiro é uma fusão do direito romano no que se concerne aos direitos civis e ao direito baseado nas comolaus dos Estados Unidos da América no que se refere às leis gerais. Bom, pessoal, com a chegada dos portugueses na região de Porto Seguro, na Bahia, não havia um interesse de imediato em transformar essas terras recém-conquistadas em uma colônia. E iniciou-se, então, um ciclo de exploração do pau-brasil, utilizando-se da mão de obra indígena no que a gente conhece como escambo. Quer dizer, os indígenas cortavam as árvores do pau-brasil, cortavam aqueles troncos em tamanhos padronizados para carregar no navio. Em troca, eles recebiam mercadorias, como machado, facões e até espelhos. Bom, de acordo com os censos comuns, também da historiografia, eles asseveram que essas mercadorias eram de baixo valor para os europeus. Mas, convenhamos, pessoal, para comunidades indígenas aqui no Brasil, vivendo praticamente ainda na Idade da Pedra, mercadorias como espelho, machados e facões, certamente tinham um grande valor material e também simbólico. Bom, pessoal, após o ciclo de exploração do pau-brasil, em 1534, Dom João III resolve implantar no Brasil o sistema de capitanias hereditárias como forma de consolidação da posse do território e também como forma de melhorar a exploração econômica aqui em terras brasileiras. Bom, o sistema de capitanias hereditárias, ele se revelou bastante improdutivo, tendo em vista que se tratava de um enorme território no litoral brasileiro. Em vista disso, em 1548, o rei Dom João III resolve implantar uma forma mais eficiente de administração da colônia, consolidando aqui o primeiro governo geral que ficou ao cargo do nobre Tomé de Souza. Tomé de Souza, como uma das suas primeiras providências, ele funda a cidade de Salvador para ser o centro administrativo e político das terras recém-descobertas. Com a implantação do primeiro governo geral, surgiram os primeiros institutos jurídicos nessas terras, sendo eles as cartas de doação, as cartas forais e as cartas de sesmaria. As cartas de doação se tratavam de um documento assinado pela coroa portuguesa, concedendo capitanias a nobres portugueses que passavam a ocupar o cargo de capitães generais. Bom, as cartas forais, elas regulamentavam os direitos e deveres deste capitão donatário, assim como regulamentavam também a criação de vilas e aldeias nas terras portuguesas. Bom, as cartas de sesmaria, por sua vez, se tratavam de concessão de terra que eram feitas normalmente a nobres portugueses e essas concessões eram realizadas pelo capitão donatário com o fim de potencializar a exploração econômica nessas terras, assim como consolidar uma estrutura de defesa para essas terras, pois o assédio das outras nações europeias era bastante evidente neste período da história. Como nós sabemos, o objetivo primordial que levou esses europeus a se jogarem nesta extraordinária aventura de conquista de novos territórios era a exploração do ouro e metais preciosos. Esses minerais não foram encontrados logo de cara aqui nas terras e assim descobertas, o que levou, inclusive, à exploração do pau-brasil, do qual se extraía tinta vermelha, um produto altamente valorizado na Europa, pois servia para tingimento de tecidos, e também à exploração do açúcar, que era outra mercadoria extremamente valiosa. Mas com as entradas para o interior realizadas por bandeirantes paulistas, iniciou-se assim no Brasil o ciclo do ouro. Bom, as primeiras minas a serem encontradas foi na região onde hoje nós conhecemos como ouro preto, isso ocorreu em 1696. Com o passar do tempo, os estrangeiros que ali foram chegando entraram em confronto contra os paulistas, os bandeirantes, que eram denominados pelos nativos de Emboabas. Pessoal, isso acabou desembocando numa guerra que nós chamamos de a Guerra dos Emboabas. Bom, os paulistas, os bandeirantes, eles desistiram daquela região, que hoje é conhecida por Minas Gerais, e eles saíram em busca de novas jazidas para continuar o processo de mineração. O resultado disso foi que em 1719, eles chegaram aqui em terra matogrossenses, fundando o primeiro arraial realizado por povos europeus, que foi o arraial de Gonçalo Velho. Bom, o ouro que ali em Gonçalo Velho se esgotou muito rapidamente por se tratar de ouro de aluvião, aquele que dá na superfície, aquele que se encontra basicamente na superfície. Bom, os bandeirantes adentraram um pouco mais no interior e descobriram ouro no arraial da forquilha. Bom, o ouro ali também se esgotou com muita facilidade e eles continuaram a sua jornada entrando cada vez mais para o interior e eles chegaram até aqui no córrego da Prainha, onde descobriram as maiores reservas de ouro que os portugueses conheceram em terras brasileiras. Como exemplo disso, nós podemos citar as minas de ouro, né, que foram descobertas pelo nobre português chamado de Miguel Sutil. As lavas do Sutil, de acordo com documentações que podem ser encontradas no arquivo ultramarino, eles chegavam a apurar aqui nessas terras mais ou menos 600 quilos de ouro por mês. É muita coisa, não é, gente? Bom, Dom João VI, anos após, ao constatar que ele não poderia participar das decisões entre as nações da Europa, pelo motivo de ele não estar presente em suas terras, né, ele, temos que lembrar que ele havia transferido a corte aqui para o Rio de Janeiro. Para resolver esse problema, numa estratégia brilhante, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e também ao Garves. Isso ocorreu em 1815, pondo fim, desta forma, a colônia portuguesa. Bom, pessoal, poucos anos após, em 1820, depois que Napoleão é derrotado, os portugueses se revoltam num episódio que é conhecido como Revolução do Porto e exigem a volta de Dom João VI para Portugal. Bom, Dom João VI, ao voltar para Portugal, ele deixa, e no Brasil, o príncipe herdeiro Dom Pedro I. Isso causou uma grande revolta entre os portugueses que passaram também a exigir a volta de seu filho Dom Pedro I para Portugal. Claro que o objetivo, que se pode observar, que estava como pano de fundo dessas nações portuguesas, era o de fazer o Brasil voltar à sua condição de colônia. Com certeza, Portugal estava perdendo muito dinheiro com isso. Bom, pessoal, entra em cena o que nós denominamos como patriarca da independência, que foi José Bonifácio, um iluminista que, inclusive, tinha acompanhado com os próprios olhos a explosão da Revolução Francesa nas ruas de Paris. José Bonifácio aconselha Dom Pedro I a não deixar o país. Bom, Dom Pedro, que, primeiramente, ele queria voltar, ele iria obedecer ao pai e ao pedido dos portugueses, ele resolve ficar, então, e anunciando isso solenemente, um episódio que ficou conhecido como o Dia do Figo. Um ano após, Dom Pedro I, tendo em vista que havia um clima de total insatisfação em todo o Brasil, né, em todo o Brasil, uma guerra civil, inclusive, era cogitada e também, devido à influência de José Bonifácio, devido aos seus conselhos, ele resolve, então, declarar o Brasil independente de Portugal. Então, gente, então, por conta das pressões de José Bonifácio, Dom Pedro I resolve declarar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, isso ocorreu às margens do Riacho Ipiranga. Sem dúvida alguma, este é um dos mitos fundadores do Brasil Império e é tão pouco explorado pela historiografia brasileira que insiste em se alinhar a uma ideologia que nos afasta muito, né, afasta muito de nossos mitos fundadores, né, e também contribui para a construção de uma visão de espelho, uma visão invertida dos nossos valores e de nossa verdadeira história. Eu faço parte de um movimento que busca resgatar as origens do Brasil e também os seus mitos fundadores, contribuindo, assim, para uma nova visão da grandeza que se constitui a nossa história. Isso é muito pouco explorado por nossa historiografia, infelizmente, o resultado trágico de tudo isso é que nós perdemos a nossa identidade. Não é raro você encontrar jovens que odeiam sua própria história por total desconhecimento desses grandes feitos do passado, né, desses grandes heróis e da grandeza de nossa própria história. Um dia isso vai mudar, né? Essa é a minha esperança, pelo menos. Bom, pessoal, assim que o Brasil conquistou a sua independência, foi convocada uma constituinte para a elaboração da nossa primeira Constituição Imperial, que é a Constituição de 1824. No âmbito desta Constituição, e isso interessa muito para os alunos de História do Direito, podemos destacar como principais características a organização do sistema político, que foi organizado em, foi dividido, por assim dizer, em quatro instâncias de poder. Então, nós temos aqui o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, e o Poder Moderador, que como nós vimos, dava plenos poderes para o Imperador. Bom, uma outra conquista foi o voto. Apesar de ser um sistema deficitário, se tratava de um embrião de democracia, mas essa ideia estava longe, né, convenhamos. Mas temos também que compreender que isso era século XIX, né, gente? Não podemos exigir muito da história nesse sentido. Então, a ideia do voto censitário é que só poderia votar homens adultos e que tinham posses, que ele tinha como comprovar, que ele tinha bens materiais suficientes para lhe dar o direito de voto. Bom, uma outra característica muito forte da Constituição de 1824 é que a Igreja Católica Apostólica Romana foi considerada como religião oficial do Brasil. Bom, pessoal, convém lembrar de que foi muito, muito tempo depois, somente com a elaboração da Constituição de 1988, denominada eufemisticamente por vários historiadores como Constituição Cidadã, que vai ser questionável, mas é um tema que a gente pode discutir em uma outra ocasião. foi no âmbito dessa Constituição que o Brasil se torna, de fato, um país laico. Bom, pessoal, continuando a nossa reflexão aqui sobre as consequências da Constituição de 1824, é digno de nota, desculpa, o Código de 1830, o Código Penal de 1830, que tinha como essência de seus objetivos a humanização das penas aplicadas em julgamentos. Bom, havia uma clara intenção em humanizar esses processos de aplicação da pena com proibição de enforcamentos e decapitações. Bom, pessoal, em 1840, tendo em vista uma instabilidade política provocada pelo governo regencial, o Partido Liberal resolve se articular para conduzir um tipo de golpe de maioridade, colocando Dom Pedro II na frente do governo, mas, para isso, foi preciso que ele passasse a ser considerado maior de idade. Inicia-se, então, um dos períodos, de acordo com o meu discernimento, mais belos de nossa história. Dom Pedro II seguramente foi considerado e é considerado, basta se rever a história, como um dos maiores estadistas do mundo, um amante do conhecimento e das belas artes. Bom, pessoal, a posse da terra se constituiu em um grave problema, um problema de instabilidade política e econômica em meados do século XIX, o que levou parte das elites agrárias aqui no Brasil a pressionarem o governo para que eles tomassem medidas para regularizar a posse da terra e essas medidas foram tomadas pela Lei de Terras de 1850. Bom, uma das causas que levou à consolidação da Lei de Terras de 1850 foram as ameaças do fim da escravidão, o processo de abolição estava convulsionado em pleno andamento e também havia um processo crescente de imigração de povos europeus para o Brasil. Buscando resguardar-se quanto a isso, as elites, então, foram beneficiadas pela Lei de Terras de 1850 pacificando, de certa forma, a posse dessas terras. Bom, pessoal, a Inglaterra, de maior escravocrata da Europa, ela passa a adotar uma postura totalmente divergente e se torna uma das grandes abolicionistas e isso se deveu, em grande medida, à consciência de que o modelo de produção econômica baseada no escravismo era totalmente anticapitalista. Haja vista que quem move as engrenagens do capitalismo é o trabalhador assalariado. Então, desde 1831, que a Inglaterra se lança numa campanha abolicionista e essa campanha é recrudescida em 1845 com a Lei Bill Aberdeen. A Lei Bill Aberdeen estabelece o fim do tráfico negreiro. Então, em resposta a esta Lei de 1845, estabelece-se aqui no Brasil a Lei Eusébio Queiroz, de 1850, proibindo o tráfico negreiro do outro lado do oceano, aqui em terras brasileiras. Então, o processo abolicionista no Brasil começa a ganhar fôlego a partir das pressões dos ingleses. No âmbito desse processo abolicionista, a Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei do Ventre Livre em 1871. A partir de então, as crianças nascidas no cativeiro passaram a ter um estatuto civil de libertas. Então, elas não nasciam mais escravas. Em 1885, foi assinada a Lei dos Sexagenários, que previa que qualquer africano escravizado aqui no Brasil, que completasse 65 anos de idade, ele estaria liberto. Bom, pessoal, cá entre nós, essa lei foi terrivelmente perversa para os africanos, para os afro-brasileiros que se encontravam no cativeiro. Bom, não precisa nem raciocinar muito para entender que uma pessoa vivendo sobre o cativeiro ao completar 65 anos de idade, certamente se encontraria com a condição física altamente debilitada. Bom, isso foi, inclusive, um alívio para a elite escravocrata que passava a não ser obrigada mais a sustentar este ex-escravo, liberto pela Lei dos Sexagenários, dando-lhe comida e casa para dormir. Realmente foi uma lei que não merece nenhum tipo de comemoração, mas fazia parte do processo abolicionista. Esse processo abolicionista culmina com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, também pela princesa Isabel. Bom, gente, eu abro um parênteses aqui com relação à princesa Isabel e ela tem sido ostensivamente criticada pelo movimento negro no Brasil e eu acho que há aí um grande engano, um grande equívoco histórico. A princesa Isabel, sem sombra de dúvida, foi uma das maiores abolicionistas aqui no Brasil. Inclusive, ela chegou a sustentar um quilombo na própria cidade do Rio de Janeiro, pelo quilombo urbano, denominado Quilombo das Camérias. Bom, pessoal, de 1870 até 1889, o Brasil entra em uma profunda crise institucional. Por conta do processo abolicionista e, principalmente, no ponto de convergência que significou a assinatura da Lei Áurea de 1888, a elite escravocrata no Brasil se sentiu traída e ela se aliou à maçonaria, que também passou a manifestar um estado de incômodo com o sistema imperial, e também aos militares que eram remanescentes da Guerra do Paraguai, que também estavam descontentes com a gestão de Dom Pedro II. Então, essa elite, principalmente a elite cafeicultora de São Paulo, ela se une à maçonaria e também aos militares e eles aplicam o golpe que é conhecido como Proclamação da República, prendendo no dia 15 de novembro de 1889 toda a família de Dom Pedro II deportando eles de volta para Portugal. Bom, a República Brasileira nasce, assim, de um golpe militar. Bom, e se a gente observar a história, ela vem sofrendo sucessivos golpes e tema em não se consolidar com um sistema homogêneo e de eficiência. Do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, o fim da monarquia pôs fim também a um grande projeto para um Brasil que tinha um futuro magnífico pela frente. Isso é tão evidente que no período imperial, principalmente no final do período imperial, o Brasil ocupava a quarta posição entre as economias do mundo. O Brasil era uma das grandes promessas e ele tinha o único problema que ainda retardava o crescimento brasileiro, o desenvolvimento brasileiro, era o sistema escravocrata, porque ele era retrógrado tanto na área comercial, quanto na área social, econômica e também política. Então, bastava resolver o problema do escravismo, transformar esses africanos que legaram as suas vidas num sinuoso, num tortuoso sistema de opressão, transformá-los em mão de obra assalariada. Mas nada disso ocorreu e o que nós percebemos é que nós temos até hoje uma república que ainda luta paradoxalmente pela construção de uma identidade. Nós tínhamos uma identidade magnífica, poderosa no Império e perdemos tudo isso. Mas esse é um tema também para uma próxima videoaula. Bom, pessoal, eu espero, nós chegamos ao fim de mais esta videoaula de História do Direito. Eu espero que vocês tenham gostado e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!